O que você tá fazendo aí, Cris? Essa é a sua obra aqui, cara. Me explica esse negócio aqui agora. Não dá pra passar. Não consigo passar aí. Ah, velho. Isso aqui chama Portal de Força Anti-Nubes. Isso aí chama Porrada de Trilho. Porra, isso aí chama Porrada de Trilho. Vagabuda. Não, Cris. Você lembra que a gente fez aquela porta lá toda engenhoca? Aham. Toda engenhosa lá? Sim. Bom, um cara chegou lá nos comentários e falou, pô, não precisava fazer isso. Era só colocar um meio bloco em cima. Aí, olha aí. Você coloca o meio bloco, você não passa, mas quando você tá de trilho... Olha lá, quer ver? Entendi. Empurra, Cris. Vai. Não, pra ele não. Era pro outro lado. Vagabuda. Ah, é. Aqui já tá funcionando. Vai. Olha lá. Aí, ó. Não toma dano. E fazê de boa. Tchau. Vagabundo. Cadê? Ó, tem uma ovelha aqui. Acabou. É, Cris. Não tá muito bom isso aqui, não. Precisava construir mais isso aqui, velho. Sim, eu tô chegando aí com os trilhos aí. Vai. Coloque um trilho aí. Tchururu. Mas você vai colocando trilho que eu vou colocando de força, então. Beleza. Cuidado pra você não cair lá, viu, Cris? Ah, ficou muito alto, né? Ficou. Ai, eu botei tudo quanto é lugar, menos... Onde eu tinha que colocar? Ai, que burro. Nossa. Sai daí, trilho. Colocou no lugar errado, Cris. Não tem importância. Arruma. É fácil. Não, não é. É difícil. Vai. Tem um buraco aqui. Aê, agora sim. Olha, eu acho que vai ficar bom isso aqui, Cris. Caçoca no trilhinho. Nossa, eu consegui colocar um trilho em outro lugar. Menos no lugar dele. É reto aí, Cris. Eu sei, eu tô com medo de eu te atacar enquanto eu tô de coça. Eu tô te vigiando, vai. Tenha confiança em mim. Eu não. Qual que vai ser o nome daquela estação lá da árvore? Estação da árvore? Não. Não, tinha. Estação do pão. É, isso aí. Sim. Falou que iria ter uma estação que chamasse estação do pão. Eu quero ver, velho. Eu não sei. Aqui, ó, Cris. Calma aí. Ó. O que você quer aqui? Ó. Sai daqui. Vai, vai colocando aí que eu vou fazer o teste, Cris. Pra gente saber quantos que a gente precisa colocar. Tem um esqueleto ali embaixo da árvore. Esqueleto e uma aranha. Tá, eu tô aqui em cima, então não é problema meu. Se vira aí. Vagabudo. Você vai ver, eu vou chamar ele aí pro seu rumo. Vai fora. Você acha que já tá bom aí de trilho, Cris? Já dá pra mim andar um pouco aí, será? Olha aí, Cris. Fica olhando, fica olhando pra mim. Vê até onde que eu vou e marca. Vamos ver. Ui. Caramba. Foi nada. É. Ah. Precisa de mais força pra subir isso aqui, hein. É, precisa. Precisa de muita energia. Vai precisar de muita energia, velho. Eu acho que... É, vou aproveitar que eu tô aqui em casa e vou pegar mais trilho de energia, então. Provavelmente a gente vai precisar. Tá, eu vou continuar terminando aqui até chegar à estação. Ó, a gente tem... Deixa eu ver. É perigoso aqui. A gente tem 43 trilhos de energia. Você acha que é suficiente, Cris? Ah, pra essa aqui deve dar. Hum. Então é, vamos ver se tá funcionando. Pra voltar funcionou, vamos ver pra aí. É, eu acho que tá indo. Ué. Não quer fazer a curva por quê? Ah, e não faz a curva assim? Ui. Tchau. Ih, gente. Temos um problema técnico aqui. O que que é? Que problema, Cris? Me ajuda. Vem aqui. Esse aqui é o engenheiro. Esse já fez rolo, né, vagabundo? Aí não tá funcionando? Ah... Já entendi o que aconteceu. Eu não quis fazer a curva, né, Cris? Não. Vagabundo, tu querido. Ó, Cris, aqui é muito perigoso, velho. A gente não pode andar muito aqui, não. Só com trilho. Ah, vai ter que quebrar aqui, né? Deixa eu ver se eu entendi. Não, quer ver? Faz assim, ó. Faz assim, quer ver? Não. Deixa eu brincar. Sai daqui que eu derrubo lá embaixo. Ou. Vai ser vagabundo, você é louco. É. Pode ser assim também. É. Essa aqui vai ser minha solução. Hã? 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 Que isso, Cris? Muito engenheiro. Olha só. É. É, mas tá muito perigoso isso aqui. Acho que depois a gente vai botar mais uma camada aqui. É, se não tem outro bicho aqui em cima, tá sossegado, né? É, mas tá muito perigoso ainda. Aumentar mais uma pra cada lado. Depois. É. Pegar mais pedra. O problema vai ser fazer o carrinho chegar em cima. Ah, você vai ter que botar um monte de energia aí nesse negócio. Vou mesmo. Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, de sete em sete blocos de escada, a gente vai ter que colocar uma tocha, Cris. Ixi. Hum. Vou ver. Deixa eu botar mais pedrinha aqui. Aproveitar. Se não deixou aqui sozinho. Ainda bem que não nasce bicho aqui em cima, né? Eu espero. Uai. Não tá funcionando aqui, Cris. Será que deu certo, não? Ah, agora deu. Que louco. Vai, agora mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa. Tô com medo dessa obra. Eu também, velho. Teve muita gente falando lá que a gente ia morrer aqui, Cris. Pois é, então vou ter muito cuidado. Essa estação aqui. Aí tem que acabar essa estação pra que a gente passe reto por ela e nenhum bicho fica aqui em cima também. É rezar pra isso, né? É. Isso é o mais importante. Você tá fazendo outro aí? A gente vai fazer um... Assim, ó. Ai! Mais uma e eu caí, já. Ainda bem que eu tô com o shift aqui. Desse jeito. Tô com o shift e não cai, né? Não, o shift não cai não. Uf. Não vou nem brincar porque vai que o meu shift tá quebrado. É, é perigoso. Mesmo quando você tá usando ele aí só por usar mesmo, às vezes falha. Então não é melhor riscar a sorte não, né, Cris? Tô com medo. Tô com muito medo aqui em cima. Tô achando que vai nascer um creeper aqui. Não vai dar certo. Não duvido não, Cris. Pode nascer mesmo. Já, tem um problema. Se nascer um creeper aqui, a gente pode até não morrer pra ele, mas a gente vai morrer de queda. Eu não pensei por esse lado, Cris. Pois é, eu acabei de pensar nisso agora. Ah, não é uma boa ideia. Com certeza não. Ó, Cris, vamos testar então. Não, não, não vai botar creeper aqui. Como é que tá botando creeper? Não, que creeper? Eu vou testar nada disso. Não tem nem ovelha aqui, Cris. Faz assim, pega seu carrinho. Mentira que ovelha tava subindo. Não, e que? Eu agora sou, 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 como é que fala? Cobaia? Sai fora. Você é cobaia. Vem cá, vem, vagabundo. Eu não, não. Ah, então eu vou. Eu ia te empurrar, mas não vou mais. Tchau pra você. Eu não quero também. Tchau. Nossa, tem um creeper ali, Jean. Ui, eu tô indo. Ó, tem um creeper ainda subindo, ó lá. Mentira. Ah, uma vaca. É, pra descer tá de boa, Cris. Ó, você lá em cima, ó. Só uma vagabunda. Opa, tem outro carrinho aqui. Mas ele subiu? Não, ele desceu. Desceu. Desceu, você nem me pôs. Ah, mas descer. Só soprar que vai. Só soprar, né? Então vai, vamos ver se sobe, Cris. Fica olhando aí. Peraí, peraí. Eu só quero ver. Ah, peguei o carrinho. Tô chegando. Nossa, muito alto aqui, cara. Muito alto. Sim, muito alto mesmo, velho. A gente vai acabar moendo aqui, Cris. Ó. O carrinho tá vindo, mas eu não te vejo dentro dele. Não subiu. Não, não, Cris. Ah, não. Tem que fazer mais, um antes do outro, cara. Tem que fazer mais, velho. Muito mais. É. Então... Ah, não, Cris. Vira aí, meu. Arruma esse negócio aí. Vamos testar. Deixa eu ver onde que é mesmo. Ó. O primeiro foi. O segundo que não pega. Então aqui eu vou ter que colocar outro. aqui eu vou colocar um aqui embaixo também. Vai, Cris. Você quer testar agora? Não. Por quê? Você quer cobaia. Só vai descer de ré, Cris. O máximo que vai acontecer é isso. É. Ah. Você imagina. Olha só. A velocidade que você vai descer de ré. E aí tem um creep lá embaixo. Vai. Vai, eu tô descendo de ré, vai. Tem uma vaquinha subindo, Cris. Sim, ela tá subindo. Porque de noite ela vai virar creep. Ah, a gente vai ter que botar um negócio aqui também, Jean. Desse... Desse teu sistema aí do... De não poder entrar, né? É. Tanto ali embaixo como aqui em cima. Só pra garantir. É, Cris. Eu vou testar. Mas se essa vaquinha sair da frente... Não vai. Vai bater na vaquinha, ó. Ai. Ai, tá pegando quase, quase. Tchuuu. Ah. Quase. Nossa, eu bati na vaquinha com tudo, Cris. Ela quebrou. Mais um pra baixo. Tem que passar... Onde você colocou de onde eu bati na vaquinha é mais pra baixo. Sim, aqui tem que colocar outro. Tá muito longe ainda. Vou ter que botar mais. Botar mais uns quatro aí, eu acho. Aqui mais um. Aqui também vou colocar mais um. Cadê? Aqui também vou colocar mais um. Será que agora vai dar, Cris? Mais um aqui também. É, aqui também. É, tá meio longe do outro. Nossa. Dá até um negócio no coração quando desce. Dá um gelo, né? Já tá escuro. Melhor subir logo pra cá. Oh boy, é mesmo. Calma aí, Cris. Eu tô indo. Fica olhando em volta, velho. Ficou um creep lá atrás. Espero que suba agora. Subiu, Cris. Subiu. Subiu. Ah, moleque. Que leque, que leque. Não funcionou, Cris. Funcionou. Mas é que eu vi ele perdendo bastante velocidade ali. É porque eu tava sem força logo no início, Cris. É que eu não peguei o primeiro que tava lá atrás, sabe? Saquei. Me empurra. Não. Você quer que eu me empurra? Tá arriscado, eu caí. Nossa, Cris. Eu saí do carrinho, eu quase caí lá embaixo. Sim. Então eu vejo que eu tô construindo as bordas aqui. Pode construir outra borda aqui, velho. É, né? Agora você quer, né? Aham, pode construir, velho. Pois é, só que tem um problema. Acabou. Eu tenho, eu acho. Eu tenho só... Eu vou botar aqui uma provisória. Ah. Eu tenho. Ah. Você tem? Vou ir pra casa dormir, então, Cris. Põe aqui, ó. Aham. Vou ir pra casa dormir. Ah, peraí. Eu quero testar. Você quer... Ah, agora você quer testar, né, vagabundo? É lógico. Se você não morreu, eu vou testar. Coloca aí que eu te empurro. Ai, que perigo descer aqui. Ai, meu Deus. Vai. Relaxa, Cris. Qualquer coisa... É... Você não vai sentir a sua própria morte. Vagabundo. Calma aí. Tá bom, vamos lá, vagabundo. Não tá bom nada. Deixa eu terminar aqui. Aqui existe um risco, cara. Se você precisa descer aqui, você vai cair lá embaixo. Cris. Não. Olha... Olha na... Na escada. Ah, não. Jean, foi pra você fazer um negócio lá. O que você não fez ainda? Eu vou lá matar ele. Nossa, eu tô quase morrendo de fome. Vamos pra casa dormir, Cris. Vamos lá. Que pra casa. Parou os creeps lá no caminho. Ah, é de ver que aqui a noite inteira já tem bicho até aqui em cima. Caramba, Cris. Ó, eu tô aí pra casa. Tchau pra você. Ai, não deu certo. Eu vou matar esse bicho primeiro. Caramba, Cris. Zig-zag. Uou. Morreu, Cris. Porra. Não morreu nada, olha lá. Olha essa de tudo. Não morreu, não. Vagabundo. Pronto, igual morreu. Vai, vai na frente, Cris. Ó, você pegou meu carrinho. Esse é o meu. Como assim? Meu. Você tirou o carrinho de mim? Tira aí. É meu. Ó, já foi. Ai, meu Deus. Nossa. Jean, tem creep mesmo, Jean. É sério. Cadê? Ai, meu Deus. Nossa, olha. Tem bicho pra... Quanto é lado, Cris. Ai. Ai, tu deixou o carrinho aqui no meio do caminho. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Nossa, Cris. Corre. Corre. Ai, tira os carrinhos do meio do caminho. Ai. Corre, Cris. Corre. Corre, meu Deus. O creep, Jean. Ai. Olha o creep da tua esquerda. Dois creeper. Corre, Cris. Ai, meu Deus. Volta. Ai, a porta não quer abrir. Ai, entrei. Tchau, Jean. Ai, boy. Tô indo, Cris. Uh. Cheguei, Cris. Ufa. E não vai pra borda. Ele tá lá. Ele tá lá, Jean. Ele tá lá. Ele fez barulhinho. Não, é porque eu passei do lado dele, Cris. Caramba. Olha, ele tá atirando ainda. Tá atirando aqui dentro. Meu Deus. Cris, tá perigoso isso aqui, velho. Caramba, velho. Uh. Conseguimos chegar a salvo, Cris. Ainda bem. Será que a gente pode deitar na cama? É segura? Não, tem bicho perto. Ah. É. A gente vai ter que... Qualquer jeito, a gente vai ter que ir pra casa algumas vezes, Cris. Porque não vai dar pra dormir aqui. É muito perto. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um joinha. Se gostou muito, adianta nos favoritos. Curta a nossa fanpage do Facebook. O link tá na descrição. E até a próxima. Falou. Falou.